Pessoas que foram seus próprios advogados e foram inocentadas. Gente, nos Estados Unidos, se você quiser se representar, você pode. Alguns serial killers famosos, como Paddy Bud e Charles Manson, se representaram. E, no caso, ambos foram condenados à morte e depois passaram os casos para advogados reais. Mas, tem pessoas que foram inocentadas. Por exemplo, em 2018, as autoridades alegaram que o Damon Mack, mais conhecido como Damon Mack, matou seu vizinho de apartamento, Billy, com 12 tiros. Na época, testemunhas alegaram que viram os dois discutindo e viram o Damon ir no apartamento pegar a arma e descontar todo em Billy. Além disso, tinha outras supostas provas no tribunal e ele mesmo fugiu. Mas, no tribunal, ele alegou que fugiu para não ter que lidar com a polícia, se representou e provou que era inocente. Já, o que eu achei mais impressionante é, em 1986, o Jack, ele era um famoso mafioso que foi acusado de diversos crimes. Entre eles, estavam assassinato, roubo, extorsão, jogo ilegal, lavagem de dinheiro, tráfico de droga, incêndio criminoso, entre outros crimes. Ele e seus amigos, que no total eram 20, também da máfia. No começo do processo, ele tinha um advogado, mas depois demitiu e se representou. O julgamento dele é considerado o mais longo da Flórida. Durou 21 meses e, no final, além dele se inocentar, ainda conseguiu inocentar todos os amigos. Bizarro, né?